Música Os treinos das atletas do São Caetano e Rio de Janeiro são intensificados para o jogo de amanhã pela Superliga Feminina de Vôlei que será realizado na Arena Amadeu Teixeira em Manaus. A equipe paulista que já jogou aqui outras duas vezes vai enfrentar o time carioca que atualmente é líder da competição nacional e joga na capital amazonense pela primeira vez. Mais tarde nós vamos fazer um trabalho bem voltado para a parte tática e aí sim apertar o passo visando esse jogo de amanhã. A gente está treinando forte para fazer uma boa partida e vamos para cima. A gente vai tentar sacar bem, defender bem, bloquear bem, não tem uma estratégia específica não, tem que fazer todo o jogo bem. O Rio de Janeiro, time que será comandado pelo ex-técnico da seleção brasileira e multicampeão Bernardinho, veio sem a líbero Fabi, que teve um problema no cotovelo. É um jogo duro para nós, saímos de uma Copa do Brasil, temos algumas contusões, jogadores como a Fabi que não pôde nem vir em função da contusão relativamente séria que ela teve, mas é a concentração total, treinamos ontem à noite, agora de manhã, vamos ver se a gente consegue fazer uma boa partida sabendo as dificuldades que nós vamos ter. Fizemos dois treinamentos aqui, vamos fazer um terceiro para que a gente possa também se sentir em casa. Vitória é quem joga no lugar de Fabi. Responsabilidade grande é substituir uma grande jogadora, mas conto com a minha equipe para estar ali do meu lado me ajudando e eu vou dar o meu melhor. A jogadora Gabi também falou sobre a expectativa para o duelo marcado para a noite desta sexta-feira. Vai ser um partido difícil contra o São Caetano, que tem jogadoras novas, experientes também, acabamos de conquistar um título e não podemos abaixar a bola. Essa turma veio de Óbidos, no Pará, para torcer pelo time de Bernardinho. Estamos com esse objetivo aqui de torcer para o Rio de Janeiro, saímos de lá na terça-feira, meio-dia, chegamos hoje pela manhã, na quinta-feira, e estamos aí com todo o gasto para prestigiar. Quem acompanhou os treinos aproveitou para tirar fotos com o treinador e com as jogadoras e também pediu autógrafos. Esse torcedor amazonense comemora mais uma fase do torneio aqui no estado. É muito bom para o povo amazonense, para ver elas, que é uma oportunidade que não temos vôleibol aqui em Manaus. A Superliga é uma competição muito importante para o povo amazonense ver e ver cada vez mais jogadoras de alto nível para jogar aqui em Manaus.